Estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio de Pokémon Safari! Olhem um vídeo e desta vez... ...pós, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo... Pós, pessoal! ...desta vez estamos aqui para mais um episódio... ...não, deixa ver... ...olhem um vídeo e desta vez estamos aqui para mais... ...tudo bem? ...Pokémon Safari! Olá, Blastoise! Olá, Blastoise! Tudo bem? Espera aí, deixa ver... ...não está! Ah, 37! Olá, Blastoise! No episódio de Pokémon Safari! Olhem um Blastoise! Olá, Blastoise! Tudo bem? Espera aí, deixa ver... ...não está! Olá, Blastoise! Tudo bem? Pokémon! Espera aí, deixa ver... ...não está! Eu ando por aqui perto, pessoal, porque eu estava tentando encontrar um Lapras, pessoal! Porque o Lapras eu acho que era sinal de boa sorte! Mas não sei! Bom! Enquanto... ... 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